O viaduto na entrada de Sobradinho foi inaugurado agora há pouco. A obra, junto às demais do complexo viário Governador Roriz, deve beneficiar mais de 100 mil motoristas e reduzir em até 55% o volume de trânsito na região. Com um investimento de mais de 33 milhões de reais e de quase um quilômetro e meio de comprimento, o viaduto de Sobradinho foi inaugurado pelo governador Ibanez Rocha neste sábado. O complexo foi nomeado de Padre Jonas, ex-deputado distrital e administrador de Sobradinho nos anos 80. Esse viaduto é uma demanda muito antiga. Eu morei aqui em Sobradinho durante muitos anos. Conheço a demanda, conheço toda a demanda da região norte. A gente tem trabalhado unidos aqui para poder melhorar a vida das pessoas. Começou com o complexo viário Joaquim Domingos Roriz. Hoje entregamos o viaduto. A obra, que já era uma demanda bastante antiga da população, vem justamente para melhorar o acesso de quem sai aqui de Sobradinho com destino a BR-020, Plano Piloto, Sudoeste, regiões localizadas no centro da capital. Porque antigamente um grande congestionamento era formado aqui por conta dos retornos na via. E a vida não fica só mais fácil para quem mora em Sobradinho, não. Mas também em Planaltina, Arapuanga e até mesmo Formosa. Um alívio para mais de 70 mil motoristas. Quem mora em Sobradinho, quem mora em Planaltina, quem mora em Formosa, quem mora em Planaltina do Goiás, essa obra se faz necessária. Mobilidade é tudo para ir e vir mais rápido. Por isso que nós temos que brigar muito na Câmara Federal, para que nós não venhamos perder o fundo constitucional, porque o dinheiro do nosso fundo está sendo investido e muito bem investido pelo nosso governo. Além da entrega no viaduto, o governador também prometeu novas obras para a região norte, como a construção do viaduto, também em Planaltina. Incluímos agora no nosso planejamento também a DF-128, que liga a Brasilinha. Então tem todo um projeto para essa região, porque nós sabemos a importância dessa região para o Distrito Federal. É, o que vem para melhorar, a gente celebra, comemora e mostra para vocês, né, gente?